Os hostis estão barulhentos. Atenção, temos atividade inimiga. Ei, joguei uma granada de flecha. Ele é a história. Vamos atirar de inimiga, marcando posição agora. Ponto de acesso estabelecido. Vão para o terminal. Ele se foi. Atenção, temos atividade inimiga. Jogando granada de flecha. Lá vai. O resto é um monte. Vamos acabar. Eu estou encurralado aqui. Merda, me acertaram. Homem ferido. Opa. Forças inimigas neutralizadas. Ótimo trabalho. Foi só. Não foi. Era muito controlado. Fim. Vou ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.